O que é que é o amadadíssimo que foi um pouco fecho por via Minas Gerais? Perdidamente deixou tanto o mundo apaixonado. De lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. Toda vez que treba a cara volta nos meus braços Sem poder ficar sem rumo, vem parar em mim Chega de um canse nesse jogo, tô caindo fora Tem meu ouvir, eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Cansei de bater cabeça com seus problemas Outra vez que você as grandes vão te chegar ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você encontraria tudo pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Amém.